Gilles Deleuze observa sempre a necessidade de se guardar prudência. Ele trata disso em situações como desterritorialização, composição de linhas de fuga, a constituição do corpo sem órgãos e coisas dessa natureza. Isabelle Stenguer, que é uma leitora de Deleuze, trata do mesmo tema, a questão da prudência na nossa relação com o planeta. Ou seja, ela se pergunta quando foi que nós, como seres, como espécie, deixamos de fazer atenção com relação àquilo que produzimos no planeta, com os tipos de interações que mantemos com o planeta e com as consequências das nossas ações. Em um certo momento de sua obra, a Stenguer, no final das contas, dá uma indicação disso. Justamente quando a gente começou a acreditar piamente no mito do progresso, como o progresso como um mito, e também na ideia de desenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento. O fato de que a gente não se ocupa mais das consequências daquilo que a gente faz. A gente prefere acreditar que o problema que porventura se ponha com o progresso ser resolvido pelo próprio progresso. De tal forma que a gente atua com absoluta desatenção ao nosso meio circundante e as consequências desse tipo de ação já se fazem sentir de maneira clara e isso tem natureza de crise. Ou seja, não é algo que vem e que passa. A gente vai viver sob as condições que criou no planeta por um período de tempo que é bastante longo e período esse para o qual nós precisamos, de alguma forma, nos adaptar o que exige muita atuação política e muita diplomacia.